O presidente Bolsonaro, numa fala improvisada e uma espécie de satisfação aos milhões de brasileiros que foram às ruas no sábado passado, disse que pode baixar um decreto com o quinto artigo da Constituição para resgatar direitos básicos individuais no país, lembrando que são cláusulas pétreas. O ministro Marco Aurélio Mello do Supremo chamou de arrobo retórico e boa parte da imprensa chamou de ameaça. Como exatamente se ameaça com o uso da Constituição? Aceitar essa premissa não é admitir que quem vem abandonando a Constituição é justamente aquele que deveria ser seu guardião, um STF politizado? No mesmo discurso, Bolsonaro levantou a tese de que o vírus chinês pode ter sido produzido como uma arma biológica e lembrou que um país apenas lucrou muito com isso tudo. Teve deputado que colocou em xeque até a sanidade mental do presidente e pediu a sua interdição. Mas a tese é levada a sério por muita gente séria. Eis os fatos, a origem do vírus é chinesa, o Han tem laboratório especializado nisso, o regime ditatorial perseguiu jornalistas e médicos que ousaram apontar problemas desde o começo e o PIB da China foi o único de fato que cresceu bastante em 2020. Dimas Covas, o diretor-geral do Butantan, muito politizado pelo governo Dória, comentou a fala do presidente rechaçando como absurda a tese de que o vírus foi produzido em laboratório. Ele cita como prova, entre aspas, o relatório da OMS, um puxadinho chinês sob o comando de um revolucionário marxista acusado de corrupção em seu país de origem, a Etiópia. E depois, Dimas ainda passou a elogiar a reação do regime ditatorial comunista na China durante a pandemia. Um assessor de imprensa do PCC não faria nada diferente. Enquanto isso, o mundo ocidental livre sobe o tom contra a China. A Austrália, que vende muita commodity para o país asiático, tem cobrado mais investigações sobre a origem da pandemia. Seria a Austrália governada por um inconsequente maluco que precisa ser trancado num manicômio? A China, como não aceita esse tipo de postura, resolveu suspender indefinidamente os diálogos econômicos com a Austrália. Em vez dos nossos democratas apontarem para o absurdo dessa postura chantageista da China, que ameaça suspender a venda de insumo para vacina, manter o mundo todo como refém, eles preferem falar em pragmatismo com o nosso maior parceiro comercial. Jornalistas em veículos com parceria comercial com a China se recusam sequer a tecer críticas ao regime, fingindo não saber que lá na China não há jornalismo, só assessoria de imprensa do regime comunista. Preferem demonizar Bolsonaro. Aceitam implicitamente que não se importam com ser garganta de aluguel desde que o salário continue pingando todo mês. Se depender dessa turma toda, o Brasil vira logo uma província chinesa de vez. Alguns vão ganhar muito dinheiro com isso, é verdade. todos os outros vão perder o básico, a sua liberdade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti